Você já viu as pessoas brincar e fazer brincadeira com a zebra? Você sabe qual é a cor da zebra? Ela é branca com lista preta, é preta com lista blanca. Então, a gente nunca sabe a resposta certa, mas acontece que quando as coisas dão errada, aí o outro diz assim, deu zebra, mas a gente não sabe qual é a zebra. Você é a zebra de lista branca, ou se é a zebra preta de lista branca, ou se é a branca de lista preta. Mas aí a gente deixa a zebra para lá, porque já deu zebra mesmo, então a gente vai começar a olhar para a coruja. A coruja tem aquele olhinho que ela fica assim, paradinha, olhando para você, e de repente você não sabe se ela está olhando de fato para você, você só sabe que o olho dela é redondo, mas é redondo que nem o tamão. Não é muito difícil dizer, assim, sua mãe dizer assim, que lá no céu tem uma lua redonda, redonda que nem o tamão, aí você não entende por que redonda que nem o tamão. Mas eu também não sei, mas eu sei que o tamão comia redondo, bem em mim quando eu era criança. Ela está a mão corredondando para tudo quanto é lado. E a gente não podia fugir de jeito nenhum. Fugindo desse assunto e voltando e indo para outro assunto, a gente fala assim, e fulano tem um sorriso amarelo. Mas por que será que tem um sorriso amarelo? Será porque amarelo é cor do ouro? Ou será que o dedo está sujo? A gente não sabe, mas o sorriso é amarelo. Eu, na verdade, não sei se o meu é amarelo, ou se é branco, ou que cor é. Mas você, do outro lado, você deve saber. Agora, também tem um outro que diz assim, olha só, é tão bonito, olha só, olha os meus cabelos, são tão lindos, mas a minha voz continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanta diferença. Vocês escutam alguma vez? Vem para isso? Mas isso acontece, né? Então, de repente, você sai, você vai para o culto todo contente. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. De repente, tem uma pedra de tropeço, você cai. Aí você leva um tomo, você olha para um lado, olha para o outro, não vem ninguém, levanta, passa a mão no joelho e continua. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para o cair de novo. E não cheguei em Canaã. Mas aí a gente continua seguindo, né? E aí a gente passa para o outro lado, aí a gente diz assim, lá em cima é aquele morro. Passa a boi, passa a boiada. Aí você sabe do resto, e o resto eu não vou dizer, porque se não, eu vou pegar bem o que eu falo para você. Mas eu só sei uma coisa, eu nunca subi naquele morro e nunca vi o boi nem a boiada. Mas tem muita gente que subiu, e uma coisa eu sei, o boi meteu o chifre e rasgou as traseiras da pessoa, porque lá em cima é daquele morro, passa a boi, passa a boiada. Você já escutou dizer que quando tem uma boiada, que se você estiver de vermelho, o boi corre atrás de você? Será porque que o boi, ele gosta do PT? Será que o boi, ele é a favor do Lula ou do Bolsonaro, hein? Porque ele não pode ver ninguém ver vermelho, mas só que naquele tempo quando eu era criança não tinha os dois, e aí? Como é que faz? E a cor da bandeira? No nosso país é uma cor bonita, verde, amarelo, azul e branco, mas de repente, você não pode mais nem gostar da cor da sua bandeira, que se você gostar da sua bandeira, você está dando uma bandeira. Você está dando uma bandeira para as pessoas que estão vendo e que não estão gostando. Então, na vida é assim. Você já escutou falar assim? Olha, o trilho da cortina. Você vai lá e tem o trilho da cortina e de repente passa no trilho da tua cortina um trem piuí 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 o trilho da cortina, mas o trem não passa no trilho? Então, em cima da tua cortina, piuí 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 vai passando o trem e você não entende nada. Por que está passando o trem na minha cortina? Porque tem um trilho, mas se tem um trilho, mas de repente, lá no trilho, na linha do trem, que se chama trilho, tem uma cortina. E me tem mais de novo. O que eu tinha nessa linha? Você não entende nada, não sabe de nada, não conhece nada e nem sabe. Aí você vai brincar de passar anel. você pega o anel do dedo e você vai e passa o anel. Passa o anel e com quem que está o anel? Com quem que está o anel? O anel não está comigo, o anel não está contigo. O anel está com a Isabel. O anel nem entra no meu dedo. Aí você olha para o lado, olha para o outro. Onde que está o anel? Nem sei, nem eu, nem você. Mas o anel está com a Isabel. Só que ela não quer dizer que está. Por quê? Porque o anel não é de ouro. O anel simplesmente é assim. Porque se fosse de ouro, estaria com a Isabel, estaria com o João, com a Josefina, com a Joana, com a Maria, com todo mundo. Por quê? Porque todo mundo quer ouro, mas quem é que quer um anel desse jeito assim? Ó, ninguém quer. Então, na vida é assim, é tudo complicado. Uns complica, outros descomplica. Aí um complica daqui, outro descomplica dali, mas está todo mundo complicado. Mas está complicado por quê? Vai entrar no supermercado para você ver. Você entra no mercado, você vai com o seu dinheiro e encontra o seu dinheiro lá. Quando chega no mercado, você quer comprar uma manga. Quando chega lá, a manga, só se for a manga da minha blusa, do meu vestido. Porque você não consegue comprar uma manga. A manga está tão cara que você sai correndo de lá, no mercado, sai voando e você segura a sua manga e chupa ela. Ó, chupa a manga da cobra. Porque a manga do mercado está cara demais. Ou então vai plantar. Vai plantar uma mangueira, vai esperar crescer. Quando a mangueira crescer, aí você vai chupar a manga. Porque lá no mercado não dá. Ou então você fica, ó, chupando a manga da sua roupa. mas deixando isso pra lá, tem gente que diz assim, olha só, fulano está tapando o sol com a peneira. Fulano está tapando o sol com a peneira. Mas, a gente olha, mas que nem a peneira? É cheia de buraco? Como é que eu vou tapar o sol com a peneira? Mas como você entende isso? Porque a pessoa está fazendo vista grossa em tudo, está deixando tudo passar, então, o dito por não dito, está dito. Fulano está tapando o sol com a peneira. Só que a peneira é toda furada. e o sol passa em raios assim, pelas frestinhas da peneira e aí entra assim, tá? Entra no teu rosto, entra em tudo quanto é lugar. Por quê? Você não consegue tapar o sol com a peneira. Mas aí, o que que acontece? Acontece que tem gente que usa peneira pra peneirar, peneirar lá no garimpo pra poder pegar o ouro. Só que o ouro, a gente não sabe onde que está. A gente acha tudo. Acha acha brinco de lata, acha brinco de 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 bronze, menos de prata e menos de ouro. Porque de ouro tá difícil. De ouro você não consegue achar. Pra você ganhar um ouro, você tem que rebolar, 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 rebolar. Rebolar, que eu tô dizendo, não é rebolar de verdade, não. É ralar, 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 e você não vai ganhar ouro nenhum. Porque o ouro não vai chegar na sua mão. Porque quando ele chega na sua mão, vem o ladrão e toma. E aí, quem é que é o dono do ouro no mundo? O ladrão. Porque você compra a joalheria. E você não pode usar no seu dedo. Se você botar no seu dedo, o anel de ouro você tem que esconder. Porque se não, se o ladrão ver, ele vai pegar o ouro da sua mão. o ladrão. Então, onde que tá o anel? Tá na mão de quem? Porque ninguém quer ficar com o anel de ouro, também não. Porque o anel de ouro chama a atenção do ladrão. E esse aqui é um anel que não chama a atenção do ladrão, mas ele chama a atenção de você. Porque olha só, o anel de ouro chama a atenção de todo mundo. Então, outros já dizem assim, é, tem uma piscina grande, uma piscina enorme, e dentro da piscina deveria ter alguém tomando banho. Mas na verdade não tem. A piscina, tá lá, tem um sapo lá dentro. E ninguém quer entrar na piscina. Mamãe, tem um sapo na piscina. Papai, tem um sapo na piscina. Aí, todo mundo ficou olhando, mas não acha o sapo. Mas sabe por que que não tem o sapo? Porque na verdade a pessoa quer ficar sozinha na piscina. Aí fica dizendo que tem um sapo na piscina pra poder tirar você de jogada e você não entrar na piscina. Então, é assim desse jeito na vida. Entendeu? Mas aí diz assim, fulano tá me passando a perna. Tá me passando a perna. Mas passando a perna como assim? Passando a perna? É o quê? Passando a perna, encostando a perna em mim? Não, tá me passando a perna porque tá me dando um golpe. Tá me dando um golpe. Só que eu não tô vendo. tá passando a perna e a pessoa acha que passando a perna é porque tá conquistando, passando a perna no outro. Antigamente, um cutucava assim com o pezinho por debaixo da mesa, né? Pra poder, é... Muitas das vezes, a pessoa tava cutucando. Tava jantando, almoçando e o outro cutucando. Hoje em dia, tá passando a perna, mas não é cutucando assim, não. Tá passando a perna é te passando pra trás, te deixando pra trás porque você não tava nem reparei nem dentro. Mas é assim que é na vida. Então, na vida é assim. As coisas são engraçadas, né? Um homem chega e diz assim, sobe no mais alto do monte e diz assim, olha, encontra lá um guru lá em cima do monte e ele fala assim, mestre, hoje eu quero agradar minha mulher de tudo quanto é jeito. o que é que eu faço, mestre? O que é que eu faço pra agradar minha mulher? E aí o mestre diz pra ele assim, ah, é muito fácil, meu filho. Pra agradar a sua mulher, você não pode jogar toalha molhada no chão, você tem que pendurar a sua toalha, você tem que, quando você for ao banheiro, você tem que levantar a tampa do vaso, levantar pra não molhar. Depois você tem que fechar direitinho e você também tem que comprar pra ela sapato, bolsa, roupa, você tem que comprar joia, você tem que comprar, ele tava lá em cima do penhasco e aí o guru tá falando tudo isso pra ele. Aí daqui a pouco o guru só escuta ele dizer assim, e se jogou lá de cima. Ele preferiu se jogar lá de cima do penhasco do que agradar uma mulher. Porque agradar uma mulher, pra ele, é muito difícil. Como os anos são complicados, hein? Vamos descomplicar tudo isso, né? Vamos descomplicar a vida, porque já tá muito complicado. Você acredita que agora eu já tô conseguindo comer picanha? Mas, o que que acontece? Na verdade, eu tô comendo picanha, por quê? Porque eu juntei o pique com a aranha. E aí eu fiz de picanha. E aí eu juntei o pique. Você já brincou de pique quando você era criança? Pique aranha. Picanha. Então, na verdade, eu não tô comendo a picanha que você imagina. Mas eu ainda vou comer um pedaço dessa picanha com certeza. o dia que eu passar na padaria, eu vou comprar pão lógico pra picanha. Não é mesmo? Então, quando eu tiver um açougue aberto ou o mercado que estiver vendendo picanha, eu vou pedir, pegar um, eu vou pegar um, vou pegar uma vasilhinha assim e vou ficar na porta do mercado e pedir uma esmolinha por favor, uma esmolinha por favor, uma esmolinha mas pra que você quer uma esmolinha? Porque eu preciso comer um pedaço de picanha. Ah, toma vergonha nessa casa. Você quer ganhar meu dinheiro pra comprar a picanha? Eu que tô aqui te dando esmola, não consigo comer nem um pedaço de acê. Você quer esmola pra comer uma picanha? A vida é complicada, a vida é difícil. Mas só que não é tão difícil assim, a gente descomplica. A gente descomplica tudo. Sabe o que que a gente faz? A gente sabe quando você come sardinha e arrota bacalhau? Ó, a beleza. Você come sardinha e aí você tá pensando assim, ai, hoje eu tô comendo bacalhau. E começa a comer sardinha, começa a comer sardinha, mas você tem que pesar no bacalhau. Quando você tiver comendo sua salsinha na sua cara, pensa na picanha, pensa na picanha, hoje eu tô comendo picanha. É você que pensa, é você que vai determinar e você que vai sentir o sabor. Você sabia que você sente cheiro? Mesmo sem você estar perto, basta você pensar, ai, hoje eu tô sentindo um cheiro da casa lá da dona fulana que tá fazendo uma comida. Talvez a dona fulana seja você, você tá fazendo uma comida e você sentindo cheiro da vida. Mas na verdade, o cheiro é só imaginação. É só imaginação, sabe por quê? Porque disseram pra mim, quando eu era criança, que eu tinha uma imaginação fértil. Então, se eu tenho uma imaginação fértil, eu tô pensando agora, nesse momento, que você vai trazer pra mim uma coisa gostosa que você tá fazendo. Por quê? Porque a minha imaginação é tão fértil que agora já brotou, já brotou, eu comecei falando em manga, que não podia comer manga, agora já tem uma manga pra comer. Por quê? Tá na minha mão? Não, tá na minha imaginação. E se tá na minha imaginação, eu vou pensar no gosto dela e vou comer uma manga. Agora, eu acho que vai ficar o tempo comendo a manga depois de vestir. Não, não dá, né? Porque se não, daqui a pouco, eu vou comer na manga, 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 vou comer na manga, vou comer na manga, e vou ficar sem nada. Por quê? Porque a vontade é tão grande de comer manga que eu não tenho dinheiro pra comprar, mas na verdade, agora, eu já plantei a mangueira e a mangueira já cresceu. Você acredita que nesse tempo que eu tô falando contigo, a mangueira já cresceu e já tem uma poção de manga na mangueira? Claro que tem. Eu vou até gostar pra você agora. Você acredita que a minha imaginação é tão fértil que não só nasceu manga na mangueira como nasceu canquinha e óbvio que ainda nasceu a amêxia. Isso é que é imaginação fértil. Pensa numa imaginação fértil. Você sabia que você pode transformar numa coisa irreal numa coisa real? Basta você imaginar. Quando você imagina, olha, eu tô comendo, vou comer essa amêxia. mas na verdade tá com gosto de manga. Não é um amêxia? Tá com gosto de manga por quê? Porque eu tô pensando na manga. Então, eu vou comer isso aqui pensando na manga. Você aí que tá aí de bobeira, de bora na sua casa, você tá querendo comer, mas não tá com disposição de comprar ou não tem dinheiro pra comprar ou também você não quer trabalhar. Então, você começa a imaginar que você tem, se você tiver uma fruta qualquer na sua casa ou um caqui, mas você eu não quero comer caqui, eu quero comer uma manga, mas eu não tenho a manga. Então, eu vou comer ou eu não quero comer a mesa, eu quero comer uma manga, mas só que esquece essa manga aqui, ela não existe. A minha imaginação disse que ela não existe. Então, a minha imaginação disse que a minha manga tá aqui. Então, eu vou estar aqui pra ser a minha manga. Hum, que gosto de manga. Tem tão gosto de manga. Que isso é que a imaginação fértil. Agora, pra finalizar, pra dizer pra você, você também pode pensar assim. Agora, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim, ninguém liga pra mim, mas sabe de uma coisa? se ninguém ligar pra você, você, ó, liga na tomada, liga na tomada, que você vai ver que você vai ficar ligadão e ligadona. É só ligar aqui, na tomada. Ninguém liga pra você, liga na tomada, mete a tomada na parede, ó, e liga na tomada. e cuidado pra não tomar chão dos meus ouvintes, ok? Não esqueça, cuidado pra não comer o caroço, come só a fruta, ok? senão o caroço fica preso no pescoço. Eu andando pela rua, fui andando e de repente eu não percebi, vinha chegando, passando um carro. Agora você imagina passar um carro no meio da rua, eu nunca vi isso na rua, eu nunca vi um carro passando na rua. Sabe por quê? Porque não deu tempo, ele me atropelou e eu morri. E aí, é desse jeito, entendeu? Por isso que eu não vi, andando pelo meio da rua, eu não vi, onde já se viu passar um carro no meio da rua, claro que eu não vi, o carro me atropelou, quem tá falando contigo aqui, já morreu, não existe mais, porque era uma vez alguém que contou pra ela ser um stand-up aqui, mas agora a gente contou tanto, que a nossa imaginação é tão fértil, que a gente acabou imaginando que no meio da rua não tinha um carro e a gente andou no meio da rua e mandou o carro andar na calçada. Só que, na verdade, não tinha que andar na calçada, era eu. Mas a minha imaginação fértil me fez andar na rua e botar o carro na calçada. Mas acontece que o carro não dá pra andar na calçada. E aí, o carro fez em mim assim, tibum! E aí, sabe o que aconteceu? Ó, a gente fez assim, ó, tibum! E agora, não tem mais ninguém pra contar a história. Vocês ficam aí e pensem, cuidado, com a sua imaginação fértil demais, ok? Não tenha muita fértil, não, só pras coisas boas. Cuidado, que de repente, chega o bicho preguiça, vem devagarinho, aí você acha assim, não, mas é o bicho preguiça. Aí você começa a ficar que nem ele também, com uma preguiça, 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 vai ficando preguiçoso, vai ficando preguiçoso e quando você vê, já era. Você preguiçou de tal maneira que você deitou numa cadeira de balanço, a cadeira virou e você não viu. O mundo passou e a vida passou e acabou. Você ficou a ver navio. Ah, se falar em haver navio, você viu, o navio passa, mas ele passa no meio do mar. Cuidado, porque você não vê o navio de perto. Se você olhar o navio de perto e for andar pelo mar, você vai afundar e você vai virar um Titanic na vida. Cuidado com isso. Então, fique esperto, fique esperto, cuidado, porque na vida é assim. Tem uns tropeços que você pode cair, mas se você cair, você levanta, correndo, olha para o lado e ninguém viu, ó, parte direto, vai embora, segue em frente, mas cuidado que lá na frente pode ter, de repente, alguém que vai bater de frente com você, vai bater de frente com você, porque você não vai gostar daquilo que a pessoa falou. E quando a pessoa falar uma coisa para você e você não gostar, cuidado com o que você vai fazer, porque de repente você pode fazer a pessoa é não gostar, você não gostar, a pessoa não gostar e de repente, ó, pum, e a vida é assim, cuidado com tudo na vida. Então, se você é muito cuidado, fique esperto em tudo que você fizer. Agora, uma coisa eu digo para você, para a gente terminar toda essa brincadeira de tudo isso, não leve nada na série, leve tudo na esportiva, porque na vida a gente não pode atropelar, a gente não pode andar no meio da rua, a gente não pode comer a manga e se você plantar uma mangueira para comer com a manga, vai demorar muito. Então, olha, arregaça a manga e vai em frente, vai trabalhar e segue o fluxo, ok? E aí